O senador Wellington Fagundes esteve hoje em Santos. Junto com uma comitiva que participou do Brasil Export, fez uma visita técnica ao porto e atendeu a imprensa. Em pauta, o trabalho no Congresso e a privatização do complexo marítimo. O primeiro compromisso foi na Santa Cecília TV. No estúdio do Bom Dia Cidades, o senador conversou com a jornalista Natalina Nini. Nós somos 81 senadores e 513 deputados, do Brasil inteiro. Então, as demandas são do Brasil inteiro. De um país continental, né? De um país continental. Por isso, nós da FENOG, que é a Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenagem, o nosso objetivo é exatamente ser o mediador entre a sociedade, entre o governo, o executivo, o judiciário. Então, é o parlamento que representa, no caso nós, os senadores dos estados, mais a população brasileira, que está ali, o caldeirão de pressão e a melhor forma é a negociação, é a discussão, é o entendimento para se buscar o que é melhor para cada setor e que seja bom para o Brasil como um todo. Na Santos Port Authority, a comitiva foi recebida pela diretoria da instituição. O senador assistiu a uma apresentação que incluiu os balanços da operação portuária. De janeiro a novembro de 2020, o porto movimentou quase 135 milhões de toneladas. Já no final da manhã, a comitiva seguiu de barco pelo Porto de Santos. Mais que um passeio. A visita técnica serviu para que o senador pudesse ver de perto como é e como funciona o maior porto da América Latina. Em terra, Wellington Fagundes, que é do Mato Grosso, lembrou que o Porto de Santos integra todo o país. Falou ainda da importância do desenvolvimento de novas tecnologias e do processo de privatização do porto. Nós temos a ferrovia que traz lá da minha cidade, Rondonópolis, Mato Grosso, onde é o centro de produção aqui para Santos. A ferrovia do Mato Grosso é moderna. Aqui em São Paulo era uma ferrovia antiga. Então, isso emperra ainda muito que a carga possa chegar aqui com mais volume. Agora conseguimos, então, fazer a renovação da Malha Paulista. Então, isso vai aumentar, duplicar a capacidade de transporte de carga, tanto para ir como para voltar. E isso vai influenciar também diretamente aqui no Porto de Santos. Porque nós vamos ter mais carga, vamos transformar o Porto de Santos, sem dúvida nenhuma, em um porto mais importante, o mais moderno da América Latina. Na parte da tarde, o senador conheceu o Centro de Coordenação, Comunicações e Operações de Tráfego que funciona no prédio da Praticagem, na Ponta da Praia. A Praticagem se sente muito honrada em receber a visita desse grupo muito seleto do Brasil Export. Porque nós podemos também mostrar que somos uma engrenagem importante dentro dessa grande máquina. E que, inclusive, não deixou de funcionar durante a pandemia. Tivemos 10 práticos infectados durante esse período e o serviço não foi prejudicado. Não houve nenhuma restrição, nenhuma modificação do serviço. Nós conseguimos suplantar todas essas dificuldades. Nós trouxemos aqui o presidente da Fremlog, da Frente Logística do Mista, do Congresso. Nós trouxemos, deputados, pessoas que não conhecem o Porto de Santos. E aí é a importância dessa visita, porque numa visita técnica como essa, eles encontram a realidade. Eles entendem os assuntos e esses assuntos serão tratados no Congresso. Nós temos pautas importantíssimas para serem discutidas ainda esse ano e para o ano que vem. A Polícia Federal prendeu cinco suspeitos de participação em um crime contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de capitais em Santos. Durante a investigação iniciada por meio de uma denúncia anônima, foi possível identificar um imóvel em obras que servia para ocultação de dinheiro em espécie. As notas estavam escondidas dentro de um carro. Foram apreendidos US$ 730 mil e R$ 1 milhão 825 mil e 700 reais. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o assunto. Moradores do Morro do Pacheco em Santos reclamam de abandono. Desde o deslizamento que aconteceu em março, a prefeitura não fez as obras emergenciais e eles têm medo de uma nova tragédia. Na tragédia de março, Tainá perdeu o marido, Gilmar, de 37 anos. A casa e tudo o que tinha. Ela conta que durante cinco anos comunicou à Defesa Civil sobre o risco da casa desabar e que dias antes o órgão visitou a residência, mas não interditou e não evitou que o pior acontecesse. Eu e meu marido sempre lutamos para que eles resolvessem aquilo e nunca deram atenção. Aí até umas semanas antes veio o pessoal da Defesa Civil. Um dos rapazes, que é o geólogo lá, disse que jamais aquela barreira cairia. Me deu garantias que eu queria sair de lá e alugar uma casa. Ainda falei para ele, pelo amor de Deus, eu vou trabalhar com medo de deixar minhas cílias em casa. Dessa barreira cair, ele me garantiu. Eu tenho testemunhas, a vizinha do lado, a Priscila, que também ouviu, participou dessa conversa. E ele me garantiu que aquilo nunca cairia. O vídeo gravado e postado na internet mostra os entulhos que continuam na área onde houve desmoronamento na rua 7 de setembro, no Morro do Pacheco. Um dos três morros atingidos pelo forte temporal de março deste ano. Desmoronamento onde teve, não retiraram o material completo. Onde caiu foi esse barranco, está do lado desse bambuzal, também está um perigo para cair. Rachadura em uma das casas e vazamento de esgoto. Deve estar saindo de algum canto, de algum esgoto aí, que está vazando. Está saindo aqui da Tainã, aqui, ó. Deve ter algum esgoto vazando aqui em cima, aqui, ó. Além de recorrer às redes sociais, os moradores estão cansados de tanto esperar e chamar a nossa equipe de reportagem. Porque, segundo eles, há quase nove meses a prefeitura não fez nada. A Sabesp também foi cobrada. Eles disseram que entraram em contato com as autoridades, mas até agora nada foi feito. E quando chove, eles perdem o sono. Tem medo de que algo pior aconteça. A prefeitura agora está aparecendo aqui, dizendo que estão em período de licitações de obras. A nossa indignação é que eles não cumprem o que eles prometem junto aos moradores do Morro do Pacheco. A dona de casa tem recebido auxílio de 600 reais da prefeitura para pagar o aluguel da casa onde está morando. Mas, continua com medo. Quando chove, ninguém dorme. Além do trauma, tem aquela água que desce lá de cima e ninguém tem paz mais para dormir aqui. Nós pagamos imposto e nós somos cidadãos, tá entendendo? Que nós queremos viver num local tranquilo. E é onde todo mundo pode viver tranquilamente. Pedro também reclama de uma pedra no alto do morro que pode cair a qualquer momento. Assim que o tempo vira, o tempo muda, a gente fica apreensivo, fica tenso, né? Com medo de acontecer novamente o que aconteceu do outro lado, que teve uma vítima, né? Para chamar a atenção das autoridades, os moradores fizeram um boneco do prefeito descansando enquanto fiscaliza as obras que não aconteceram. E espalharam cartazes pedindo socorro. Daniel foi um dos moradores que fizeram o protesto. Hoje nós não queremos que aconteça outras vítimas. Nós temos crianças no morro. Eu, na área da educação, do esporte, gostaria muito que desse uma olhada, priorizasse o nosso morro aqui. Por quê? Porque foi um morro bem abandonado, né? Hoje nós temos aqui muitas famílias prejudicadas com esse deslizamento e nenhuma providência tomada. A Sabesp, ela fez uma encarnação provisória de esgoto, porém essa encarnação provisória já faz oito meses que nós estamos aguardando eles virem tomar as providências necessárias. Em nota, a Prefeitura informou que as obras emergenciais no Morro do Pacheco, no trecho de encosta entre as ruas 8 e 7, devem começar em breve. A licitação está na etapa de abertura dos envelopes e preços. A expectativa é que o contrato seja assinado no mês que vem. Também está prevista a implantação do sistema de drenagem pluvial e readequação do ponto de escoamento, além de remanejamento da rede de esgoto. A licitação de outras seis intervenções no morro está sendo preparada. A Sabesp também se manifestou e disse que fez vistorias em conjunto com a Defesa Civil para planejar obras no sistema de drenagem. O Caderno Regional faz um rápido intervalo, mas volta já. O Célula Mater traz para Santos um serviço de análise inovador, de alta velocidade nos resultados, com total precisão e confiança. O LabExpress. São mais de 50 tipos de exames clínicos prontos em até uma hora, junto com o serviço Prime Assistance, em que nós buscamos você em sua casa gratuitamente. Agende seu exame. Acesse celulamater.com.br ou ligue 3225-2586. O LabExpress é Célula Mater. Natal Iluminado e Shopping Pátio Iporanga. A cada 200 reais em compras, concorra a prêmios. E ganhe uma árvore de Natal decorativa. São 10 mil reais em prêmios, com cupons em dobro de domingo a quarta. Pátio Iporanga. O shopping feito especialmente para você. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor, é ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na baixada. E você, qual é a sua onda? Blue Med Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Ponto de Vista, segunda a sexta, uma e meia da tarde, na Santa Cecília TV. Quem disse que Black Friday dura apenas um dia? No Colégio e Universidade Santa Cecília, as vantagens valem por muito mais tempo e são imperdíveis. Descontos de até 70% para você fazer o curso superior dos seus sonhos. Atualizar conhecimentos na pós-graduação ou iniciar a vida escolar no Colégio Santa Cecília. Então, tá esperando o quê? Aproveite a Black Friday do Colégio e Universidade Santa Cecília e vencer do Santa. Tempo instável nesta sexta-feira na região, mas o calor continua. Veja na previsão. Em Santos, poderá chover em todos os períodos. Máxima de 32 graus e mínima de 23. Com 80% de chances de chover, a sexta-feira em Guarujá será chuvosa. As temperaturas oscilam entre 23 e 32 graus. Em Cubatão, pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 35 e mínima de 22. A chuva também estará presente à tarde e à noite em São Vicente. As temperaturas ficam entre 26 e 36 graus. Em Praia Grande, a máxima será de 32 e a mínima de 23. A previsão é de chuva ao longo do dia. Em Mungaguá, as temperaturas ficam entre 22 e 31 graus. Assim como algumas cidades da região, irá chover de manhã até a noite. Após eleições municipais, já sabemos quem são os próximos prefeitos de todas as cidades da região. Mas você já parou para pensar o que as crianças pensam sobre política? E o que elas esperam dos próximos gestores? Espero que ele tenha bons planos para a nossa cidade. E que dê saúde para as pessoas que não têm muita condição, escolas. E transportes públicos, essas coisas. A principal qualidade de um prefeito é que ele tem que ser honesto e sincero com as coisas que ele fala. As opiniões são do Henrique, que só tem 10 anos. Como qualquer criança, o passatempo favorito é jogar no computador. Mas ele também pesquisa e sobre diversos assuntos. Passa horas na internet e, por influência do pai, começou a se interessar por política. Como o mundo está muito aberto, eles têm que ter opinião. Eles têm que ter como ver da maneira deles. Eu imagino dessa forma, já que o mundo está tão rápido, tão dinâmico. Eu acho que eles têm que estar a par de tudo para que não aconteça com ele coisas que aconteceram no passado e que prejudicaram muito, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. A Adriane também tem 10 anos. A pequena, que pensa em ser pediatra, mora no Gonzaga, em Santos. E sabe muito bem quais os deveres do novo prefeito eleito. Que ele continue fazendo as escolas e as UPAs, tudo que o prefeito que está agora fez. Esse foi o primeiro ano que a irmã Mariane votou. Por isso, os pais conversaram muito sobre os deveres dos políticos e como fazer a melhor escolha. Política faz parte do nosso dia a dia. Você não sai na rua sem viver política, né? Se a rua está bem iluminada, se você sente segurança, se você acha que se você tiver um problema de saúde, você vai ser socorrido num bom pronto-socorro. Enfim, isso faz parte do nosso dia a dia. A política está em tudo, né? Nós somos professores de escola pública e a gente acha que a educação também faz parte. Então, a gente conversa com elas, tudo envolvendo o aspecto político da coisa, né? O viver delas, a gente coloca para elas que o viver delas faz parte de política também, das escolhas políticas que elas vão fazer. Para a cientista política Clara Versiani, a política é a arte da convivência. E por isso, é fundamental inserir desde cedo o assunto para os pequenos. A importância da política ou da consciência política na vida das crianças é a importância da consciência cívica, dessa educação cívica que diz respeito à educação para o espaço comum, para a convivência com o outro, para o respeito ao outro, para o reconhecimento do outro como um igual e levar o outro em consideração nas minhas decisões. Uma sala de realidade virtual já está funcionando na Casa da Esperança, em Santos. O projeto foi desenvolvido para estimular o desenvolvimento de crianças e adolescentes com diversas deficiências atendidos pela instituição. Parece brincadeira, diversão, mas não é só isso, não. Estamos na sala de realidade virtual da Casa da Esperança. Aqui tem vários consoles. Para quem não sabe, é o nome que se dá aos aparelhos de videogame. E, é claro, óculos de realidade virtual. Os jogos são usados como ferramenta para aprimorar habilidades e o desenvolvimento das crianças, como explica a terapeuta ocupacional Ana Luísa Falcão. Ela se sente mais motivada, em alguns casos, e a gente consegue contemplar, às vezes, os objetivos de uma forma mais rápida, com maior engajamento da criança. Segundo a terapeuta, usar os videogames gera bons resultados. Mais um recurso que auxilia no desenvolvimento global da criança. Então, aqui a gente vai trabalhar os aspectos motores, a gente pode colocar segmentos específicos dos aspectos motores, cognitivos, perceptuais, sociais, cognitivos e até mesmo sensoriais, né? Quando a gente fala em realidade virtual. A Casa da Esperança atende mais de 200 crianças e adolescentes com vários tipos de deficiência. Segundo o coordenador da instituição, a sala de realidade virtual potencializa os atendimentos, somando-se a outras especialidades, como fisioterapia e fonoaudiologia. A gente faz um trabalho interdisciplinar, cada setor acaba contribuindo para a reabilitação desses pacientes. A seguir, os detalhes ao vivo sobre a reunião do Conselho do Santos Futebol Clube. Nós voltamos já. A gente faz um trabalho interdisciplinar, cada setor acaba contribuindo para a reabilitação desses pacientes. Neste período de reabertura, a Célula Mater deseja que você reabra com mais humanidade. Renasça com mais amor. Ressurja com mais união. Retorne com mais cuidados. Renove com mais proteção. E realize com mais parceria. Afinal, a saúde não pode parar. Nem você. Dia 9 de dezembro, 9 da noite. A Santa Cecília TV realiza com exclusividade, ao vivo, debate com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube, apresentando e discutindo suas propostas para o glorioso Alvinegro. Participação de jornalistas perguntando para os candidatos, debate do Santos Futebol Clube, é na Santa Cecília TV. Apoio hospital hospital oftalmológico visão laser, sua visão laser, sua visão no nosso sentido. Laboratório célula mater. Clínica veterinária Filete, curso de auxiliar de medicina veterinária, matriculis. A portaria remota parece que veio mesmo para ficar. Mais barata na pandemia, segundo quem vende o serviço, houve um aumento de 300%. Portaria, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu quero falar com o seu Leonardo, do 42. Olhando assim, até parece uma portaria comum, mas na verdade ela funciona remotamente. Leonardo, subsíndico do condomínio, decidiu implantar o sistema em março desse ano e já tem notado diferenças. A principal é econômica. Nós temos uma redução em torno de 65% dos gastos com a portaria. Uma segunda vantagem, uma reeducação dos moradores. Que as pessoas passaram a se preocupar mais com a segurança, porque hoje a gente não tem mais aquela pessoa que eles achavam que tinha segurança naquela guarita que tem ali na frente. Nesta empresa de portaria remota, os operadores atendem toda a Baixada Santista. Em cada um, no mínimo, 16 câmeras. Esses operadores que estão aqui atrás, eles fazem a mesma função do porteiro, só que de um modo à distância. Então, através de tecnologia, os equipamentos que suportam o nosso sistema, a gente consegue fazer todo esse controle de acesso nos condomínios. Durante a pandemia do coronavírus, eles sentiram um aumento de 300% na procura. Além de evitar o contato, a empresa também garante que o sistema é mais seguro. Com o início da pandemia, nós estamos implantando esse dispositivo no condomínio, que é um leitor facial e biométrico. Ele, num equipamento só, a gente consegue utilizar ele como leitor facial, como leitor biométrico, como leitor de RFID, que é a tecnologia que a gente já utiliza para tags e chaveiros, e também como interfone. Ele possibilita que a gente faça o controle de acesso dos moradores no condomínio e que as pessoas não tenham contato com o equipamento. O porcento das pessoas adoraram o sistema, né? No começo ainda a questão de segurança e tal, mas hoje a gente não tem nenhuma reclamação, o pessoal elogia muito. E com a parte econômica também, com essa vantagem, fica mais fácil, né, ter o elogio. Mudar de assunto, falar de futebol, os conselheiros do Santos estão reunidos, neste momento, na Vila Belmiro. O assunto principal é o futuro do zagueiro Lucas Veríssimo. O Conselho precisa definir essa e outras pautas antes do próximo dia 12, data da eleição para a escolha do novo presidente do clube. E ao vivo, a repórter Andressa Lara tem mais informações. Olá, Andressa, boa noite. Boa noite, Ireneu, boa noite a todos. A reunião começou agora há pouco. E o que todos estão esperando é a definição do futuro do jogador Lucas Veríssimo. O atleta quase foi negociado mais de uma vez nessa temporada. O destino, sempre o futebol português. Primeiro o Porto, depois o Benfica e agora novamente o Benfica. Um clube árabe, enquanto isso, corre por fora. O dinheiro da negociação, cerca de 30 milhões de reais, é considerado fundamental pela diretoria para a quitação das dívidas e, consequentemente, para que o Santos volte a poder contratar. Agora, resta saber se o atleta vai querer sair e se os conselheiros vão considerar justo o valor pago pelo zagueiro de 25 anos formado nas categorias de base do Peixe. Irineu, só mais uma informação. Caso a proposta do Benfica seja aceita, o jogador Lucas Veríssimo só sai em janeiro. Então, ele termina o ano de 2020 vestindo a camisa 28 do Santos. É com você. Valeu, obrigado, viu Andressa? Hoje é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e, para lembrar a data, vamos mostrar um projeto social que tem o apoio da Unisanta e já mudou a vida de muita gente. Palmas, música e começa a roda! Esse é o Capoeira Escola. O projeto usa o esporte como meio de inclusão. Márcio Santos é professor da Faculdade de Educação Física da Unisanta e também é mestre de capoeira. Ele diz que a mistura de luta, dança e folclore funciona muito bem como ferramenta de desenvolvimento. Desde os primórdios, quando os negros começaram a fugir e criar os quilombos, esses quilombos tinham a finalidade da igualdade e da liberdade. E essa filosofia a gente tenta pregar no nosso projeto. Respeitar toda a diversidade e todo o segmento da sociedade. Então, com uma didática mais específica, a gente consegue atender desde uma criança na educação infantil até um idoso, incluindo as pessoas com deficiência. Mestre Márcio explica que a capoeira traz vários benefícios para quem pratica. Desenvolvimento do sistema músculo esquelético, cardiovascular, porque era um exercício físico predominante aeróbio, mas tem alguns picos anaeróbicos, alguns saltos. Ela vai trabalhar a coordenação motor, o ritmo com a sua musicalidade, a terapia, o relaxamento com esses sons, mas também vai agregar a sociabilização, a autoestima e principalmente o pertencimento do povo brasileiro, de resgatar sua própria cultura, sua própria história. Inclusão e qualidade de vida são os movimentos mais fortes dessa capoeira. Que o diga a dona Roseli. Ela está no projeto há cinco anos e não pretende sair. Ela te dá uma agilidade e te dá a flexibilidade para o que eu preciso, para poder manusear a cadeira. Roseli, que nota você dá para a capoeira? Dez. A edição de hoje termina aqui. Continuem com a nossa programação. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Tchau. Caderno Regional. Apoio Laboratório Célula Mater e Blue Medi Saúde.